Você não liga mais, nem tem tempo pra me ver Que tudo que eu sinto, não importa pra você Que quando eu te chamo, fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo você A gente foi feliz, queria tudo muito bem Que eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim Se tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar e ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você A gente foi feliz, queria tudo muito bem Eu nem desconfiava, que eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor, você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço dói, você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar e ver esse adeus no teu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Diz que não há, diz que não há Me diz que eu não estou perdendo você Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, até ele fui amar Fingi que nós nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Enfrente o sonho porque o mundo de mentira É mais bonito que o verdadeiro Veja em mim só um desconhecido Quem sabe até seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu abri e fui amar Pra que saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado Me dê a mão, vamos fazer de conta O amor existe, tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria Pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mais outra e quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe Não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber teu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Pra que saber teu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Esse é o Marcos ao vivo Pra que saber teu nome Pra que saber teu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Pra que saber teu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Pra que saber teu nome Pra que saber teu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Pra que saber teu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Fique do meu lado Esse é o Marcos ao vivo Eu quero mandar uma louca Meu amigo Dava Do hospital das clínicas Segura caramba De tanto correr De tanto correr pela vida Sem como Me esqueci que na vida Se vive o momento De tanto querer Ser em tudo o primeiro Esqueci de viver Os detalhes pequenos De tanto brincar Com os meus sentimentos Vivendo de aplauso Envolto em sonho De tanto cantar De tanto cantar Minhas canções Minhas canções Minhas canções Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar O amor e a vida Eu fiquei sem amor Uma noite de um dia De tanto cantar De tanto brincar Com o que eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar A verdade com mentiras Enganei sem saber Que era eu quem perdia De tanto cantar De tanto esperar O que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Me esqueci de viver 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 De tanto correr Pra roubar Tempo ao tempo Esquecendo até Dos melhores amigos De tanto rodar Sem pensar No fracasso Descobri 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 Sem querer Que eu vivi Sem motivo Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Nesta noite Você vai ter que ser minha Nesta noite Vai ser feita Pra nós novos Nem que seja Desta vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Esta noite Vai ser feita Pra nós novos Nem que seja Desta vez E nunca mais Só não quero Deixar nada Pra depois Só não quero Deixar nada Pra depois Esse é o marco Ao vivo Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós depois Nem que seja desta vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós todos Nem que seja desta vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 A cada dia que se passa mais distante O rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Pra vivermos lado a lado E tente sorrirmos E tente sorrirmos E tente sorrirmos Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o destino está atrasado E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Pra vivermos lado a lado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Eu quero mandar um alô Ao meu empresário Alfredo Produções Em Boa Vista Roraima E o Onildo Costa O cara dos CD's Essa é pra machucar os corações É pra os apaixonados Assim como Deus Dói Dói Senti que o nosso amor Aos pouco está morrendo Nosso sonho Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor adormeceu Tudo que eu lhe dei Meu coração a você Eu entreguei Sua indiferença Me matava E eu chorei Estamos juntos Sentindo a solidão Vai Por Deus Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcado De tantas noites Que não consegui do fim O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva minhas forças Pra lutar Pois minha vida É seu bem Para você Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcado De tantas noites Que eu não consegui do fim Que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva minhas forças Pra lutar Pois minha vida É seu bem Para você Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcado De tantas noites Que eu não consegui do fim E eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus Devolva minhas forças Pra lutar Pois minha vida Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu não consegui do fim Estou perdido Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem teu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Esse é o marrom Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem teu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Preciso de você Sem teu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Oh prazer Oh prazer Oh prazer Eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade É que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar das aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu quero mandar um azul Pra o meu amigo Benoni Portela do Piauí Da Morumbi Veículo Aquele abraço meu querido amigo Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar das nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar se entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saio nunca mais do meu abraço Não deixo meu corpo sem cobrir Que em todas as manhãs da minha vida Não prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais do meu abraço Não deixe o meu corpo sem cobrir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe minha boca sem teu beijo Não se perca de mim na multidão Não se perca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Musa preferida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda vida Musa preferida Eu canto, eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados Eu sozinho Mestre da cena Dói na alma Todo mundo Todo mundo se mandando Pra fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo, meu amigo Calma Sem ela Ficou perdido Deus, Deus Deus, o que eu faço agora Sem pensar e aborrecido Mandem meu amor Sem bola Tô se choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça que eu tenho Eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto, eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados E eu sozinho Esta cena Dói na alma Todo mundo se mandando Pra fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Esse é o Marcos Telefone pra contato Portaleza 815 815-99-2972 9604-3340 Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Eu canto, eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Mas tô assim Levando uma vida É de cão Ver os namorados Eu sozinho Esta cena Dói na alma Dói na alma Todo mundo se mandando Pra fechando É o garçom que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Apaixonado Eu canto Eu bebo e choro Por você Não sou cachorro não Não sou cachorro não O que está fazendo O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Meu coração por te chamar A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me adorçar com os seus beijos Volta, meu amor Meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo Vou viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem me adorçar com os seus beijos Vem completa a nossa vena Volta, meu amor Meu amor Meu amor Se também for seu desejo Volta, meu amor Vem me avança com os seus beijos Volta meu amor, meu amor, meu amor Se também for seu desejo Nem que eu morro de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Nem que eu morro de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você que te conversa Eu que já pensei amar Não é você quem vai conseguir me enganar E esse é Mardom Vai nessa galo Telefone pra contato 85 8599 2972 9604 3340 Ligue Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você que te conversa Eu que já pensei amar Eu que já pensei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessa Chega de você que te conversa Eu que já amei e sei amar Não é você quem vai conseguir me enganar Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que ele vai matar esse amor Oh, me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tiram Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que ele vai ter com essa dor Que ele vai matar esse amor Se eu não puder te esquecer Me esquecer Gosta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração, meu coração, meu filho Me esquecer Esquecer é difícil demais Ninguém é capaz De amor um pouquinho Esquecer você nem pensar Que quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Quando dizer numa flor Quando dizer numa flor Se eu não puder te esquecer Se eu não puder me esquecer Se eu não puder me esquecer Esquecer é difícil demais Ninguém é capaz Ninguém é capaz De amor um pouquinho Esquecer você nem pensar Que quando eu tentar Que eu morra sozinho Não, ninguém é capaz Obrigado.